E para falar de eleições 2024, eleições municipais, já estou aqui recebendo ao vivo no Jornal de Picos, a jornalista Paula Muniz. Paula, boa tarde. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a você que está aí na audiência do Jornal de Picos. A Paula que entra no Jornal de Picos a partir de agora para trazer informação para a gente de agenda dos candidatos a prefeito de Picos para essa quinta-feira. Você acompanha conosco aqui no nosso telão os compromissos que os candidatos em Picos para a prefeitura, para a prefeitura, tem ao longo do dia, não é, Paula? Isso, Clebson. Iniciamos aí essa apresentação da agenda dos candidatos pelo grupo da situação que tem como candidato o atual prefeito de Picos, Gil Paraibano, que representa o partido Progressistas. Durante o turno da manhã, às 7 horas, Gil recebeu lideranças e apoiadores em casa. Às 9 horas, teve aí o cumprimento de uma agenda administrativa no bairro Malvinas. No turno da tarde, às 17 horas, será realizada uma reunião com representantes de uma associação de pequenos produtores, Clebson. O local aí é o bairro Ipoeiras. No turno da noite, a agenda segue uma extensa agenda, né, manhã, tarde e noite. Às 19 horas, acontecerá o lançamento de campanha de Karine Lima no local aí Rotary Club, Clebson. A Karine Lima, Paula, que para quem está acompanhando o Jornal de Picos e o nome possa não soar familiar, ela é a esposa, né, a companheira, a mulher do Ranieri Lima, que ocupou a vaga de candidato, né, a vereador em Picos, depois que o Ranieri deixou a candidatura de vereador, ocupando agora o posto de vice-candidato a vice-prefeito na chapa do Gil Paraibano. A esposa dele, a Karine, é que ocupa esse posto aí, né, essa posição de candidata a vereadora pelo progressista. E hoje acontece esse ato realizado aí pela candidata. Você segue acompanhando ainda aqui a agenda de candidato, agora as informações, agenda do Pablo Santos, candidato a prefeito pelo MDB. Paula? Isso, Clebson. A agenda aí é do grupo da oposição, né, encabeçado aí por doutor Pablo Santos, MDB. A agenda dele vai se iniciar à tarde, a partir das 17 horas, com uma caminhada no bairro Passagem das Pedras e bairro Boa Vista. O local de concentração desse ato, Clebson, vai ser aí a Praça da Passagem das Pedras. Muito bem, a gente segue ainda com a informação de agenda de candidatos, agora para você, candidato cacique do Cidadania. Isso, o cacique representa a terceira via e também tem a agenda política a ser cumprida aí nesta quinta-feira, que é uma visita ao bairro Parque de Exposição, que fica localizado aí na zona leste de Picos. São essas as informações da agenda dos candidatos a prefeito de Picos ao longo de toda essa quinta-feira.